Fala aí, fecha a água, cinto, põe um cinto, cinto espiritual, pra nós decorarmos, e que a luz não acabe hoje, porque se acabar eu vou pegar duas vezes melhor, alelê, 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 glória a Deus. Falou aí, avivamento, vamos começar? Já demorou, professor, pensei que você já tinha começado. Vamos lá então. Então, primeiro vamos definir a palavra favor ou graça. Nós temos entendido e aprendido durante muitos anos que favor é algo que recebemos da parte de Deus sem o nosso merecimento. Quem já ouviu isso? Algo que recebemos da parte de Deus sem o nosso merecimento. Isso é favor. Sim ou não? Mas não é só isso. Então, eu quero falar um pouco sobre uma outra parte desse favor. Só que eu vou começar, já ensinei essas mensagens algumas vezes, vou começar por um outro caminho. Amém? Agora, fica sabendo o seguinte, enquanto você está sentado em meu ouvido. Deus tem interesse em fazer coisas para você. Deus está interessado em fazer coisas, fazer favor, favores para você. Mais interessado do que você está de receber favores de Deus. Amém? Eu vou falar aqui, não. Mais interessado do que você está de receber favores de Deus. Ele está mais interessado em fazer para você do que você está interessado em receber. É isso que eu estou dizendo. Aleluia. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar. Nós estamos em Gênesis capítulo 1 agora. E lá em Gênesis capítulo 1, Deus começa a criar as coisas. E Ele cria céus, terra, mar e tudo o que há deles. Ele começa a criar as estrelas, o sol, a lua e tudo o que existe ali. Ele começa a criar o mundo. Ele começa a fazer a separação entre água e terra. E o momento, Deus começa a criar a terra. Ele começa a estabelecer coisas na terra. Ele começa a colocar sementes e sementes e árvores que produzam segundo a sua espécie. Árvores e árvores e árvores que dêem frutos, muitos frutos. E aí Ele coloca lá, no rio de tudo aquilo, alguns rios. E naqueles rios tem pedras preciosas, tem ouro, naqueles rios tem prata, naqueles rios tem diamante e tem tudo o que é bom. E Deus diz, a Bíblia diz que Ele criou tudo aquilo e Ele diz, é bom. E ali tem tudo o que é bom. Ele começa a criar os animais, Ele começa a criar todo tipo de plantas, Ele começa a criar tudo aquilo ali, a árvores. Ele começa a criar os dentes no rio, é todo tipo de mente. Ele olha e diz, tudo isso é bom. É bom. Aleluia. E Ele começa a criar tudo isso porque Ele tem alguém em mente. Ele tem uma pessoa em mente. Ele tem alguém na mente dEle, então Ele está fazendo um lugar onde esse alguém vai habitar, esse alguém vai morar e desfrutar de tudo aquilo que Ele criou para esse alguém. Nós estamos em Jerusalém. E ali, Ele começa a criar o homem. Ele começa a criar a mim e a você na pessoa de Adão. Ele começa a nos criar. E ali, olha para tudo o que Ele criou. Tudo belo, tudo lindo, tudo maravilhoso. E Ele diz, é para você. É para você. É para você. Desfrute de tudo isso. E o homem está olhando para tudo aquilo. E Ele diz com Deus, é bom. Olha o que. Quando Deus criou tudo aquilo, Ele fez tudo aquilo, porque Ele queria fazer tudo aquilo, pertenceu ao que Ele está o homem, o qual Ele ainda criaria. Naquela demonstração de Gênesis, naquele primeiro capítulo, o segundo capítulo, Deus dá uma demonstração. Qual era o interesse dEle? Para mim e para você. Ele preparou coisas que pudessem suprir todas as necessidades do homem. Ele criou coisas, preparou-as com as suas palavras, com a sua imaginação, o seu poder de imaginação. Ele imaginou tudo o que pudesse ser perfeito, tudo o que pudesse ser muito bom e colocou a língua do homem. Amém? Você está comigo? Amém! Amém! Aleluia! 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 Muitas vezes, muitas vezes, nós estamos andando a nossa vida, preocupados se alguma coisa vai dar certo, preocupados se as coisas vão funcionar, preocupados se vamos ter dinheiro, se vamos ter coisas, se vamos conseguir, preocupados se vamos encontrar alguém, preocupados se vai funcionar ou não. hoje eu quero chamar você para viver um novo tipo de vida, um novo pensamento. Um pensamento não de alguém que acha, ou será, que vai acontecer, mas um tipo de pensamento que sabe que o que Deus preparou é melhor. A demonstração de Gênesis, se nós trouxermos para a nossa vida, entendermos os propósitos, o princípio de tudo, nós vamos entender. Deus, Ele não mudou de lá para cá. E a prova de que Ele não mudou, a prova de que Ele é o mesmo, foi quando Ele mandou Jesus para restaurar Gênesis de novo para você. Ele trouxe Jesus, Ele colocou Jesus ali na terra, para crescer como um homem, e depois subir naquela cruz, pagar aquele preço, aquele alto preço, porque Deus estava interessado em trazer de volta, capítulo 1 de Gênesis para a sua vida. Peça atenção, vai comigo. Vamos comigo pensar, vamos comigo analisar tudo isso. E já que Ele não mudou, já que Ele é o mesmo, e já que Ele tinha todo esse interesse, já que Ele quis trazer Gênesis de volta, pensa comigo em uma coisa, meu querido e minha querida. Quando Ele começou tudo, Ele não fez o homem, e depois começou a observar, deixa eu ver o que Ele vai precisar. Ah, Ele vai precisar frutas e frutas. Deixa eu ver mais o que Ele vai precisar. Carne para comer. Carne, carne. Quando Ele fez tudo no princípio, Ele não fez dessa forma. Nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos vivendo dessa forma. Como se Deus fosse fazer algo por mim e por você. Mas Deus está querendo nos levar de volta para Gênesis, aonde tudo está feito. Tudo está feito. Tudo está feito. Mas eu não estou vendo, pastor. É por isso que você vai me ouvir hoje à noite. E vai receber algo poderoso na sua vida que vai marcar e vai gritar a você. Aleluia. Nós estávamos ali, em Gênesis, de novo. E Deus começou a criar. Não tinha o homem ainda. O homem estava na mente de Deus. Somente na mente de Deus. Mas Ele estava criando tudo aquilo. E parece que naqueles rios que tinha quatro braços, tinha diamantes, ouro, regras preciosas, o berílio, o ônix, o safiro, estava ali. Pensa naquela água branca, transparente, cristalina, onde você pegava. Com aquela pureza. Pensa naqueles animais andando nos camos, fortes, gordos. se as brudas, em Canaã, o cacho de uva era carregado por duas pessoas. Imagina como é esse cacho de uva em Gênesis, capítulo 1. Imagina como era a laranja. Eu não vou conectar com essa laranja. Você não quer dividir ela comigo? Então imagina como era a melancia. Nós estamos em Gênesis, capítulo 1, onde Deus está criando as coisas e ainda não criou o homem. Vai comigo. Com tudo isso que você está pensando agora, vai chegar um entendimento de uma coisa poderosa na sua vida. Que vai te colocar num novo lugar agora na terra, na vida. Nós estamos aqui ainda. E Ele está criando. Eu acho que Ele vai gostar de peixe. Ele vai gostar. Porque Ele está fazendo para o homem aquele que Ele tem em mente. Ele começa a fazer todo tipo de peixe. Quando tudo está pronto, quando tudo está feito, Deus agora está tranquilo. Vamos lá. Está tudo acabado. Agora eu vou criar o homem para que Ele possa desfrutar de tudo o que eu criei para Ele. ouça comigo agora. Tem isso que não há coisa? Se Deus consiga Jesus para nos levar de volta em Gênesis, o que será que Ele tem em mente? O que será que Ele tem em mente? Eu vou te dizer o que Ele tem em mente. Gênesis capítulo 29 diz Você não sabe eu é que sei o pensamento que tem que ser respeitado. Pensamento de paz e não de mal. Essa palavra paz é shalom. 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 Prosperidade. Abundância. Eu é que sei os pensamentos que vêm após o respeito. Pensamento de prosperidade. Pensamento de abundância. Pensamento de paz. Paz em tudo. Jeremias 29, 11. Você está falando? Em outras palavras eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de Gênesis capítulo 1. Eu vou dizer de novo. Pensamentos de Gênesis capítulo 1. Onde tudo é bom e suficiente. Mas eu vou falar de novo porque você vai entender melhor. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de você desfrutar do melhor. Pensamentos de você ter tudo o que é bom. Pensamento de você ter aquilo que você necessita para a sua vida. Eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Pensamentos de te dar o melhor. De fazer abundar e chegar na sua vida. agora ouça comigo uma coisa. A minha mensagem hoje à noite não é falar só das coisas. A minha mensagem é te mostrar que tudo está preparado, tudo está pronto, tudo está feito. E se você entender isso hoje à noite nós vamos juntos andar em lugares mais altos. Deus nunca ia criar você e depois fazer as coisas para você. Ele fez as coisas para você e depois criou você. mas pastor eu não estou desfrutando dela é porque existe uma maneira uma forma Jesus disse na verdade a Bíblia diz em quatro lugares pelo menos o justo viverá por fé. Agora você me assustou pastor voltei a estaca zero por fé esse negócio de fé é muito complicado não, eu vou te mostrar hoje que não é complicado eu vou te mostrar hoje como nós temos que viver nós temos que andar ao invés de pensar assim puxa pastor você não tem um carro aí eu digo para o Diego é rapaz está ruim a situação está difícil não tenho carro mesmo e não sei o que vai ser de mim porque as coisas não são fáceis não é? as coisas não são fáceis não sei o que vai ser de mim esse é o tipo de vida que nós levamos mas pastor você não tem carro? calma calma porque está a caminho porque tudo está preparado tudo está pronto quando nós começamos a viver um tipo de vida onde nós estamos pensando será que vai dar certo? será que vai acontecer? será que virá? ou não? nós vivemos de tal maneira que nós pensamos não chegou ainda mas está a caminho está chegando e vai funcionar para mim nós vivemos de tal forma que aquilo que você não tem não tem não tem de verdade não na verdade não é que você não tem é que está a caminho Deus está preparando para você porque Ele não pode criar você e depois fazer as coisas Ele fez as coisas e depois Ele criou você primeiro Ele fez as coisas e depois Ele fez você mas como eu vou possuir essas coisas? a palavra mais poderosa que pode existir são as palavras que foram faladas e escritas na Bíblia favor bênção bênção favor graça 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 nós muitas vezes pensamos que graça é somente isso algo que eu recebi sem merecer isso é bom e não é suficiente eu quero contar uma história para você agora para te ajudar a pensar sobre a graça depois nós vamos voltar onde nós estávamos imagina que num lugar na África lá no meio da floresta mesmo tem uma tribo lá uma tribo de índios vamos pensar na Amazônia mas lá onde as pessoas não conseguem alcançar onde tem muita dificuldade para alcançar porque é muito longe lá tem uma tribo e essa tribo eles tem que caminhar 10 quilômetros para pegar água essa tribo tem que caminhar muito para conseguir alguma coisa 10 quilômetros eu disse com baldes latas mas alguém descobre sobre essa tribo alguém descobre toda dificuldade e todo sofrimento que está que esse povo está passando e alguém resolve pegar um carro como uma Hilux daquelas que tem aquele atrás como é que chama? caçamba uma Hilux da mais nova pensa num carro melhor que Hilux para me ajudar chama um carro igual esse mas melhor uma L200 é melhor? vamos usar esse daí ar-condicionado e tudo tudo que é bom então vamos com essa L200 aí a mais nova de todas nós estamos com ela agora então ele esse homem ele resolve que ele vai levar até aquela tribo esse L200 e ele leva lá e chega lá e ele chama o chefe vem cá entra aqui nesse carro e aí ele olha banco de couro MP3 CD player ar-condicionado naquele calor de 40 graus ar-condicionado aquela aquela L200 perfeita perfeita e ele liga o motor faz aquele barulhinho gostoso hum e aí ele está mostrando para aquele chefe aquele carro e aquele chefe está olhando maravilhado com tudo aquilo ele nunca viu algo igual e aquele homem fala isso aqui eu trouxe para vocês trouxe para vocês e vocês podem usar como quiser tanque cheio ele leva alguns barrios de combustível e aí esse homem vai embora e agora aquela tribo está maravilhada com aquele negócio eles escutam alguma coisa porque ele levou alguns CD player eles levou alguns DVDs eles começam a gostar do grupo de louvor da igreja de Pirituba que eles estão ouvindo lá no DVD e aí eles estão ouvindo tudo aquilo eles ligam o ar condicionado fica lá dentro naquele calor e diz isso é maravilhoso mas um mês depois aquele homem volta para ver eles tirando proveito daquele carro aquela L200 e quando chega lá aquela L200 está parada no mesmo lugar quatro pessoas lá dentro desfrutando do ar condicionado e ele vê algumas pessoas passando com algumas latas indo buscar água e outras voltando e ele começa a observar e ele pensa eu não entendi eles tem uma L200 e ele volta para o chefe e diz assim por que eles estão indo buscar água é porque a gente não tem água aqui eu sei mas por que eles estão carregando nas mãos é porque é assim que a gente faz aqui mas e esse carro o que que tem esse carro não esse carro está vendo aqui atrás o bagageiro aqui estou vendo aqui é para você colocar aquela água eu sei mas e depois como é que eu encho aí não você vai até lá busca água e volta com esse carro é mesmo é esse carro é para vocês fazer isso também e até a cidade se vocês quiserem comprar comida eles estão olhando e pensando por que você não me contou isso antes falaram para nós a graça a L200 funcionava para uma coisa mas esqueceram de falar para nós o que realmente significa essa graça o que realmente ela pode fazer por nós o que realmente ela representa para nós o que realmente esse favor significa e representa e nós pensamos é alguma coisa que Deus faz para a gente sem merecer é alguma coisa que a gente recebe sem merecer mas o sentido por exemplo Paulo está tendo dificuldade ali com o ministério dele ele diz que foi dado a ele um espinho na carne alguns demônios para esbofeteá-lo perseguições e tudo e ele começa a orar e ele diz que três vezes ele ora a Deus e diz assim Senhor me livra disso aqui e Deus responde para ele Paulo a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e Paulo na primeira vez não entende direito na segunda vez e na terceira vez porque o meu poder se aperfeiçoa se aperfeiçoa na sua fraqueza porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza graça é poder graça é poder poder capacidade sobrenatural e graça não é só isso também graça vai ainda além nós estamos tentando lutar com a nossa fé para receber coisas de Deus nós estamos trabalhando e trabalhando duro com a nossa fé para receber algo de Deus mas na verdade com a nossa fé nós deveríamos estar usando a graça com a nossa fé nós deveríamos estar crendo que a graça vai funcionar para nós com a nossa fé nós colocamos na graça e a graça vai fazer todo o trabalho por exemplo aleluia está recebendo alguma coisa? você não tem que fazer as coisas acontecer você tem que acreditar que Deus fará para você e por você eu quero te mostrar algumas coisas aleluia deuteronômio capítulo 8 versículo 7 e 8 abre na sua bíblia deuteronômio capítulo 8 versículo 7 e 8 aleluia aleluia você está acompanhando? sim ou não? aleluia aleluia olha comigo isso versículo 7 porque o Senhor teu Deus te faz entrar olha pra mim agora olha pra mim o que eu li? te faz entrar você estava tentando entrar mas a bíblia diz o Senhor teu Deus faz você entrar não você estava tentando entrar mas o seu trabalho não é tentar entrar o seu trabalho é acreditar que ele fará por você aonde que entra a fé? a fé eu vou conseguir o meu carro não não você vai acreditar que Deus vai fazer chegar exatamente o que você precisa porque ele te colocou num ambiente ele te colocou num lugar aonde não falta nada aonde tem tudo tudo preparado pra você tudo já foi criado pra você tudo já foi estabelecido pra você tudo está ali e você só precisa usar aquilo que ele te deu e hoje a noite eu quero te dizer exatamente pra que essa L200 funciona pra que ela serve o que isso vai produzir na sua vida vamos continuar lendo porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra ei ei o seu trabalho não é se esforçar pra entrar numa boa terra o seu trabalho é acreditar no seu pai ele disse o Senhor teu Deus faz você entrar numa boa terra as coisas estão mudando gente eu não sei se você está entendendo não é você que vai lutar por essa coisa acontecer ele fará entrar ele fará você entrar ele fará você entrar eu disse que ele vai fazer por você terra de ribeiros de águas eita Gênesis capítulo 1 de novo terra de ribeiros de águas de fontes de manaciais profundos que saem dos vales e das montanhas estamos voltando em Gênesis daqui versículo 8 terra de trigo de cevada de vidas de figueira romeiras terra de oliveiras de azeite mel terra que comerás o pão sem escassez e nada eu disse nada te faltará nela terra cujas pedras são de ferro e de cujos montes cavarás o cobre e comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu isso não acaba aí isso não para aí deuteronômio capítulo 28 pula algumas páginas leia comigo aleluia aleluia estávamos tentando fazer as coisas acontecer não precisava aleluia 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 versículo 8 leia comigo versículo 8 o Senhor determinará dará a ordem que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a tua mão e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus versículo 11 o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre versículo 12 o Senhor abrirá o seu bom tesouro versículo 13 o Senhor te porá por cabeça e não por cauda olha pra mim ele vai fazer tudo isso e você só receber só receber favor 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 você recebe e ele dá você recebe e ele faz aleluia 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 você precisa acreditar que Deus tem coisas preparadas pra você você escutou o que eu falei você precisa acreditar que Deus tem coisas preparadas pra você ouça 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 imagina você vivendo uma vida onde você sabe porque sabe porque sabe mesmo que hoje não esteja aí você sabe que ele já preparou pra você e essas coisas vão chegar não importa como os anjos de Deus os anjos estão trabalhando para fazer essas coisas acontecer na sua vida imagina você vivendo uma vida assim pastor Williams eu não estou vendo calma que você vai ver imagina você vivendo uma vida mas eu estou falando de verdade sabe que é esse o interesse de Deus Gênesis capítulo 1 o interesse de Deus é que você viva de tal forma sabe se você entender o que eu estou pregando vai acabar as murmurações as reclamações vai acabar não vai ter espaço pra elas você entende porque murmuração e reclamação são venenosas pra sua vida você entende agora porque isso vai roubar de você o que Deus tem pra sua vida murmuração e reclamação vai fazer com você o que foi feito com aquele povo lá o povo de Hebreu o povo que ficou prostrado no deserto morreu porque não acreditou em Deus porque eles ficaram murmurando murmuração vai roubar de você todos os direitos e os privilégios que você tem Deus está tentando levar você pra Gênesis Deus está tentando colocar você numa terra que manda leite e mel Deus Ele está tentando programar você para pensar de tal forma que você não vai viver se acontecer senão já está preparado e vai acontecer porque Deus é Deus aleluia você tem que viver de tal forma como se algo fosse pegar você como se algo fosse agarrar em você e algo vai pegar e algo vai agarrar porque a graça do Senhor está contigo aleluia é como se alguém estivesse te perseguindo de fato os anjos estão perseguindo você eles querem fazer chegar na sua vida aleluia perdeu diabo perdeu perdeu diabo porque agora a história está invertendo nós não estamos tentando possuir as coisas nós estamos andando e as coisas estão tentando nos pegar aleluia aleluia nós estávamos eu vou conseguir eu vou lutar eu vou me esforçar não a Bíblia não diz isso em Deuteronômio 28 ela diz assim o Senhor fará com que a benção vá atrás de você aleluia olha meu querido e minha querida se isso fosse um trabalho meu e seu nós não íamos conseguir mas a Bíblia diz que Ele fará é Ele que vai fazer aleluia eu disse que esse é o ano de favor e avivamento favor e avivamento favor e avivamento aleluia você não paga para receber favor você não precisa se esforçar eu estou lutando está lutando? é estou lutando pastor estou lutando pela minha benção então você está no lugar errado fazendo a coisa errada você não deveria estar lutando pela sua benção você deveria estar acreditando que Ele já fez tudo aquilo naquela cruz por você aleluia aleluia olha e toma cuidado se você não apertou o cinto você vai acabar caindo aleluia pode glorificar a Deus porque eu estou pregando bem hoje pode glorificar porque eu estou pregando bem hoje aleluia aleluia ei aleluia eu quero mostrar mais isso para você de perto abre sua Bíblia em Isaías capítulo 64 por favor eu vou mostrar isso para você até que você passe a acreditar no que eu estou pregando hoje aleluia aleluia ouça 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 pastor que tipo de coisas Ele preparou para mim volte para Gênesis volte para Gênesis mas aí pastor tem uma coisa que você não citou aí Gênesis capítulo 2 e Deus Deus olhou para o homem e Ele disse não é bom que o homem fique só leve a sério o que eu vou falar agora meu querido e minha querida Deus tem mais interesse nisso do que você pode pensar porque antes que você pensasse ou existisse Ele disse não é bom que o homem fique só farliei uma digitora que lhe seja idônea sabe o que isso quer dizer? você pensou que era você que estava se importando com isso você pensou que era você que estava preocupado com isso tudo está preparado e tem alguém com o seu nome e se você confiar nele Ele vai fazer com que essa pessoa encontre você e que você encontre essa pessoa você não está entendendo em Gênesis está tudo preparado e a bênção é completa e não falta nada não falta nada e Ele não deixou nada de fora você sabia que a partir de hoje tem muita gente que já tem vivido isso e por isso está recebendo se você a partir de hoje começar a pensar não que você vai ser mandado embora no emprego mas que alguém vai estar de olho em você e vai te promover por algum motivo que você não sabe qual que é você não precisa viver com medo será que vai ser hoje? será que eles vão me mandar embora? sabe de uma coisa? se eles te mandar embora hoje Deus vai pegar você e Ele mesmo vai honrar a sua vida não importa o mal que venha contra você não importa a circunstância que venha contra você não importa não importa se você tiver a sua mentalidade de que Deus está fazendo algo bom de que Deus está fazendo algo para te colocar no lugar alto saiba de uma coisa aconteça o que acontecer Deus vai colocar você naquele lugar aleluia 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 eu vou te falar uma coisa eu falei a semana passada e vou falar de novo a minha filha acabou de viver isso ela tinha um S3 mini estava quebrado caiu oito nove dez quinze vinte vezes eu não sei quantas vezes ela derrubou e alguém puxou em câmera lenta o celular dela e foi andando a outra parte eu não vou contar de novo porque eu não consegui pegar o ladrão em câmera lenta ela viu o celular dela indo embora tudo estava preparado tudo estava pronto e Deus sabia exatamente o que minha filha queria era o iPhone não era o S3 e o iPhone menos de uma semana depois novo na caixa estava chegando na minha porta eles estavam tocando a campainha e estava na mão dela e o pastor Willians estava lá para testemunhar isso e não só isso além dela ter recebido isso ela ainda recebeu oferta sabe qual é o sentimento que você começa a criar se o diabo tentar fazer algum mal para mim o meu pai o meu pai o meu pai ele sempre faz ele sempre faz alguma coisa maior maior e maior aleluia aleluia e eu estou pensando pensa comigo uma coisa o diabo está olhando para o iPhone dela está pensando ele fala para o outro demônio puxa aí o outro demônio responde se eu puxar aquele iPhone vai vir um maior e aí o meu chefe vai me espancar espancar muito mais do que eu apanhei da última vez você entende isso não é Vinicius é assim que acontece aleluia eles podem até tentar mexer com você eles podem até tentar mexer com você mas saiba de uma coisa você vai triunfar vai triunfar vai triunfar e sempre vai triunfar aleluia 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 você encontrou o texto que eu falei vamos ler o versículo 4 porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele resmunga que trabalha para aquele que é impaciente que trabalha para aquele que está com raiva de tanto esperar tudo que eu estou pregando está escrito nesse versículo Deus trabalha para aqueles que nele espera você tem que viver de tal forma com expectativa todos os dias algo bom vai acontecer comigo alguma coisa vai me pegar alguma coisa vai me pegar pelo caminho vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa aleluia e Deus vai surpreender você Deus sempre vai surpreender você Deus sempre vai fazer maior para você aleluia ele sempre vai fazer maior ele sempre vai fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos aleluia 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 glória 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 aleluia 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 deixa eu mostrar mais uma coisa pra você nós estávamos falando de favor graça, lembra? sim ou não? nós estamos em Gênesis capítulo 1 ainda, não estamos? então vamos continuar aqui vamos pra Paulo agora Paulo o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o meu poder se aperfeiçoa na sua incapacidade o meu poder se aperfeiçoa na sua habilidade o meu poder se aperfeiçoa em você naquilo que você está fazendo o meu poder se aperfeiçoa naquilo que você está fazendo eu vou fazer você entender brasileiro gosta de futebol e entende bem isso agora você é aquele garoto que está no banco de reservas e você não tem muita chance porque você não é como aqueles que estão de titular mas uma hora o camisa 9 ele cai a perna machuca ele tem que sair o treinador olha pro lado e pro outro vai você mesmo vai você mesmo entra aqui e você entra no campo e Deus olha pra você e você diz favor senhor favor não vai me julgar pelo que eu vou falar mas imagina só Deus tá bom favor você quer? sim favor senhor ok habilidade de Pelé agora dentro dele habilidade do Pelé e ele está lá aí a bola vem e quando a bola vem mata no peito e ele você sabe o que aconteceu não é? você já sabe o que aconteceu não é? a bola veio ele marcou aquele gol e todo mundo ficou olhando pra ele e lembrando exatamente daquela cena quando o Pelé matou aquela bola no peito e chutou para o gol e a habilidade do Pelé agora está nele agora pensa não mas agora você não é mais você está no basquete e por um momento você está jogando e os caras falando você é muito ruim cara você é muito ruim mas você é crente aí você fala senhor não dá pra passar essa vergonha aqui não aí Deus diz calma aí calma fica tranquilo Michael Jordan a habilidade de Michael Jordan aí você começa a fazer tudo que ninguém imaginava tudo que ninguém esperava e daqui a pouco as pessoas começam a olhar pra você cara você é igualzinho Michael Jordan sabe o que eles vão dizer de você? cara você é igualzinho Jesus Cristo você se parece com ele você é exatamente a cópia dele aleluia 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 você está lá você está nos negócios tentando resolver algumas coisas na empresa e você olha o chefe está te pressionando o gerente está te pressionando você não vai fazer aquilo que nós falamos aquele projeto simplesmente a habilidade de Bill Gates aí Deus fala assim não vai ser só a do Bill Gates do Steve Jobs juntos e agora o seu gerente seu encarregado seu chefe está olhando pra você e pensando cara que que é isso que você desenvolveu nessa empresa sabe do que eu estou falando sabe do que eu estou falhando ele vai te dar habilidades que você nunca pensava o que que é favor senhor eu não vou ser capaz de falar tudo sobre essa graça hoje à noite porque você já vai saber que tem muito mas uma coisa você já sabe graça não é só receber algo de Deus sem o merecimento mas graça é aquilo que Deus falou para Paulo porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza porque o meu poder se aperfeiçoa na sua habilidade porque o meu poder se aperfeiçoa em você aleluia aleluia eu falei a semana passada no livro de Daniel fala a história dele Sadraco, Mesaque, Abide Negro e a Bíblia diz que eles eram dez vezes mais sábios sábios do que os sábios da época eles não eram dez vezes mais sábios do que as pessoas eles eram dez vezes mais sábios do que os sábios você entendeu? e como foi possível acontecer aquilo? aquilo era uma prévia para a nova aliança a qual você vive aquilo era uma prévia para o novo testamento aquilo era uma prévia para aquilo que você vai viver nessa geração aquilo era uma prévia eu disse aquilo era uma prévia aquilo era só uma prévia nós podemos fazer muito mais aleluia 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 deixa eu te falar uma coisa houve um homem nos Estados Unidos o nome dele era Donald é, Donald Trump esse homem ele mexe com imóveis e ele é bilionário bilionário ele é famoso aquele programa do que eles passam na TV brasileira eu esqueci o nome do homem que dispensava que dispensava as pessoas como? foi baseado no no que Donald Trump fazia nos Estados Unidos mas uma época da vida dele ele perdeu tudo perdeu tudo e pouco tempo depois Donald Trump com a habilidade que ele tinha ele voltou de novo a se tornar um homem bilionário ao passo que pessoas ganham na mega cena milhões e pouco tempo depois alguns anos depois eles voltam para o lugar onde eles estavam e às vezes até pior como que acontece isso? não é o que você tem exteriormente é o que você é interiormente que vai levar você lá por isso e portanto ouça as palavras que eu estou pregando e deixe essas palavras moldar a sua vida a partir de hoje deixe essas palavras moldar você e você vai passar a ser exatamente o que você está ouvindo e quando você se tornar o que está ouvindo nada lá fora vai poder parar você eu orei hoje e eu pedi para que essas palavras fossem as sementes poderosas para produzir em você exatamente o que elas foram dadas para produzir e se você deixar essas palavras entrar dentro de você você vai chegar em lugares dos quais você nunca sonhou Donald Trump voltou para o lugar onde ele deveria estar por quê? porque era aquilo que ele tinha dentro dele aquelas pessoas que ganharam na mega cena e voltaram eles voltaram para o lugar onde pertencia a eles por quê? porque é o que eles tinham dentro deles não importa quanto você ganha não importa se o seu salário é maior daqui se dentro de você você não for grande você vai continuar no mesmo lugar e às vezes vai viver pior do que pessoas que ganham menos do que você você está escutando? mude o que está dentro de você e o que está fora mudará também mude a sua maneira de pensar de ver as coisas e veja a perspectiva de Deus não seja um reclamão mas seja alguém que sabe por algum motivo Deus está fazendo coisas para mim agora não porque eu mereço não porque eu mereço porque eu falo sempre uma frase ninguém está recebendo algo de Deus porque merece ninguém entre nós ninguém entre nós está recebendo porque merece e se ninguém está recebendo porque merece pensa sobre isso se ninguém está recebendo porque merece porque uns estão recebendo e outros não porque uns estão avançando e outros não pelo amor de Deus porque uns estão chegando lá e outros não porque uns conseguem e outros não conseguem porque na igreja alguns estão avançando e outros não estão avançando alguns estão contando bênçãos e outros estão contando derrotas por quê? porque lá naquele povo o povo hebreu foram doze espias espiar a terra dois tinham um relatório diferente de dez por quê? dois disseram nós podemos possuir aquela terra mais dez disseram nós somos como gafanhoto perto deles e eles vão nos devorar dois estavam dizendo não nós vamos devorar eles e nós vamos destruí-los e comê-los como pão mas dez estavam dizendo não nós não podemos contra eles por quê? eles viram a mesma coisa eles enxergaram e olharam para a mesma coisa mas eles viram de maneira diferente será que não é isso que está acontecendo também na nossa vida? nós estamos olhando para a mesma coisa nós estamos olhando para a mesma coisa não podemos ver de maneira diferente não podemos olhar para Deus e ver como Deus carrasco ou como Deus que talvez por alguma sorte alguma coisa pode de repente acontecer quando ele criou você tudo estava pronto e ele não mudou olha para isso agora com esse óculos olha para isso agora dessa forma quando ele criou você ele não saiu correndo as pressas para fazer algo para você já estava lá é isso que ele quer que você saiba hoje mas eu estou lutando a minha vida toda chega de lutar a sua vida toda é hora de você parar e é hora de começar a desfrutar do que ele fez para você quando você nem pediu quando você nem sabia o que você precisava eu vou dizer de novo quando você nem sabia do que você precisava ele já estava preparando tudo para você e ele não mudou ele é o mesmo ontem hoje e ele será para sempre ah essas palavras tem que mexer com você essas palavras tem que impactar você e quando nós passarmos a viver dessa forma tudo está pronto não vai ficar pronto não vai ficar pronto eu disse agora pensa de novo mais uma vez pensa 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 se alguns estão recebendo e você não está pensa pensa e pensa precisa começar a acontecer com você também pensa de novo e pensa melhor não pode estar acontecendo com ele e não está acontecendo comigo não pode estar acontecendo com ele e não está acontecendo comigo não pode estar acontecendo com ela e não está comigo não pode não pode simplesmente não pode o fato é que muitas vezes está o fato é que pessoas contam que estão sendo promovidas e às vezes e às vezes nós ficamos pensando puxa e eu estou aqui há 32 anos 34 35 anos 37 40 anos e nada e nada está acontecendo comigo puxa vida Deus que injustiça porque o senhor está não está acontecendo nenhuma injustiça a sua maneira de pensar talvez esteja injustiçando você mas é hora de mudar a maneira de pensar é hora de mudar não tenta mudar o que está exteriormente ai o pastor pregou lá agora eu preciso correr e comprar um carro senão não, não, não você não tem que correr e comprar um carro você tem que correr e mudar a sua maneira de pensar sobre Deus e começar a pensar não tenho até agora mas é hora de começar a chegar porque Deus preparou tudo não tenta sair correndo desesperado mudando de casa eu tenho que mudar de casa para mim ir para uma casa melhor porque senão a mensagem não está funcionando não, não, não para, para, para fica onde você está mas mude dentro de você e o fato de você mudar a sua maneira de pensar e pensar como eu estou pregando hoje à noite o fato de você começar a pensar como eu estou pregando hoje à noite naturalmente levará você para um outro nível de vida eu não estou pregando poder de mente positiva eu estou pregando o poder da palavra que você carrega com você essa palavra é suficiente Paulo diz não me envergonha do evangelho porque ele é a salvação poder de Deus para todo aquele que nem ele crê o poder que pode levar você de um lugar para um outro sem você fazer nada só por você acreditar que ele tem tudo isso para você ele não pode ter isso para o seu vizinho não ter para você porque ele é Deus e ele não pode falhar tudo na vida está preparado Gênesis capítulo 1 tudo está preparado e ele quer colocar você de volta no jardim ele quer colocar você de volta naquele jardim você não vai lutar para chegar lá porque o justo não lutará para viver mas viverá crendo acreditando graça favor favor esse é o ano do seu favor esse é o ano onde você vai dizer basta mentira engano acabou o meu pai está cuidando muito bem de mim não pense mais que o seu pai se esqueceu de você só o fato de você falar Deus se esqueceu de mim já mostra que você não entendeu nada começa a pensar a partir de hoje ele não se esqueceu ele se importa mais do que você pode pensar ele está interessado mais do que você pode pensar tudo está no livro tudo está no livro e tudo que você precisa está naquele livro amém você está entendendo está recebendo favor 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 ele fará por você ele fará por você aleluia aleluia deixa eu falar uma coisa para você o trabalho de vocês de muitos de vocês é diferente do meu o meu trabalho é pregar e ensinar alguém disse que se eu não nascesse para ser pastor não sabe para quem eu nasceria e está dando risada aí no meio de vocês mas se eu sou chamado para pastorear ser pastor ser pregador ser mestre eu preciso contar não com a minha habilidade não com a minha capacidade mas com a capacidade que vem dele e é isso que eu estou fazendo exatamente agora porque no meu natural eu ficaria diante de vocês tremendo com vergonha e frio na barriga mas eu não estou no meu natural o que eu quero dizer no lugar onde você foi chamado para estar seja aqui seja nos negócios seja onde for não conte com a sua capacidade a sua habilidade conte com a habilidade dele e você vai fazer proezas nessa terra eu disse você vai fazer proezas nessa terra proezas porque é isso que eu penso todos os dias sobre mim eu não vou ser comum eu não quero ser comum eu não serei comum eu vou fazer proezas nessa terra eu não quero ser um pregador comum onde você senta e dorme favor 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 graça e eu sei que alguma coisa melhor está vindo melhor melhor amém? aleluia o evangelho o evangelho o evangelho de Jesus Cristo são boas novas mas nós tinha tornado isso não boas novas não tão boas assim mas olha se são boas novas são boas novas para mim e para você viver essas boas novas então ouça ouça isso em 2015 esse ano não seja como o ano passado o ano retrasado o outro ano onde nós estávamos tentando receber que esse ano você e eu possam me ver de verdade como alguém que está esperando alguma coisa acontecer como alguém que sabe porque sabe porque sabe que alguma coisa vai acontecer vamos viver esse ano como pessoas que conhecem o Pai e sabe que o Pai tem boas coisas boas dádivas e não coisas ruins más dádivas vamos viver esse ano como alguém que a todo momento está olhando no portão para ver se já chegou vamos viver a cada dia dando uma olhada na caixinha do correio dando uma olhada na conta dando uma olhada para ver se já chegou vamos viver todos os dias e quando o seu chefe se aproximar de você espera com expectativa que a qualquer momento ele vai chegar e vai falar exatamente o que você quer ouvir esse ano de 2015 vamos viver cheios mais cheios mais cheios de expectativa alguma coisa vai explodir vai acontecer está chegando está chegando não vamos viver como pedintes não vamos viver como alguém que está implorando o favor de Deus mas vamos viver como alguém que está sendo levado de volta para o livro de Gênesis capítulo 1 vamos viver como alguém que está sendo transportado de novo para o jardim do Éden para o jardim onde tudo tem e nada falta e nada está faltando pode ser que nós não estejamos com as coisas que queríamos na nossa vida mas não vamos viver como alguém que está olhando para o outro mas vamos viver como alguém que vai tropeçar nisso a qualquer momento alguém que vai desfrutar de tudo nessa vida nessa vida eu disse é nessa vida por que? porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam aleluia pode sentar